A violência parece não ter limites em Goiânia. Criminosos adotam uma nova modalidade para assaltar motoristas. Segundo as investigações, os bandidos podem fazer parte de uma quadrilha especializada em roubar relógios caros. Confira na reportagem de Almir Costa. O médico que prefere não se identificar foi assaltado quando voltava do aeroporto com a família. Ele e os demais ocupantes do carro foram roubados em plena luz do dia. Sacou a arma momentos antes e bateu ela no vidro umas três vezes e ordenou imediatamente que fosse desligado o carro e colocado as chaves no chão. Isso foi feito, o motorista que estava dentro do carro fez isso e aí na sequência ele anunciou o crime e solicitou todos os pertences, joias e relógios dos passageiros do carro, menos os celulares. Depois do ocorrido, o médico tomou conhecimento de outros casos parecidos de assaltos praticados por motoqueiros no caminho entre o aeroporto de Goiânia e a Avenida Independência. Somente no meu círculo de amizades eu consegui numerar quatro pessoas que nos últimos 15 dias foram assaltadas com esse mesmo perfil de assalto. O médico e os parentes tiveram um prejuízo de cerca de 50 mil reais. Apenas um relógio levado pelo assaltante custava mais de 25 mil reais. No início da noite de ontem, o empresário Marcelo William de Carvalho foi baleado neste cruzamento do Jardim Goiás. Dois homens numa moto tentaram roubar dinheiro da vítima, que se recusou a abrir o vidro do carro. Os bandidos fugiram sem levar nada de Marcelo William, que foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Este taxista também foi vítima de motoqueiro. Ele foi assaltado no último sábado na Avenida Perimetral Norte. Eu estava no sinaleiro parado, o cidadão chegou, bateu com a arma no vidro e simplesmente perdeu, 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 passa tudo, passa tudo e eu fiquei sem ação na hora. E aí a gente entregou o celular, entregou a carteira. Paulo Roberto diz que em média, cinco taxistas são assaltados por dia em Goiânia e cobra mais abordagens da polícia. Eu acredito que se houvesse mais abordagens, eu acredito que seria muito interessante.